Ahahahah! Dá tudo no mesmo O que importa é o que tá dentro O que tá fora Ninguém liga mesmo Do fundo, trocando em miúdos Dá tudo no mesmo Garrafa, cerveja e louco Dá tudo no mesmo O que importa é o que tem dentro O que tá fora Não me causa efeito O que tá fora No fundo, trocando em miúdos Dá tudo no mesmo Garrafa, cerveja e louco Dá tudo no mesmo O que importa é o que tá dentro O que tá fora Ninguém liga mesmo Do fundo, trocando em miúdos Não dá tudo no mesmo A uva que é bem no barril Não dá tudo no mesmo O que entra só um suco e o que sai É um bom vinho seco O que entra só um suco e o que sai É um bom vinho seco É um bom vinho seco e o que sai É o que sai É um bom vinho seco e o que sai É um bom vinho seco e o que sai